Hoje eu vou te ensinar os três melhores exercícios para você conquistar a coluna mais jovem e livre de dor. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Físio Prev com Guilherme Stelbrink. E aí, não se assuste com o personagem de blazer, boné, vai rolar até hoje capacete de ciclista. Eu trouxe aqui para você os três melhores exercícios de alongamento extremamente simples que vão te ajudar a ter a coluna mais jovem e consequentemente prevenir a sua dor lombar. E trouxe aqui em primeira mão essa análise do vídeo que eu coloquei no Instagram. É um vídeo mais curto, mas deu um trabalho tremendo. Solta lá, depois a gente volta aqui. Vou pegar a bicicleta do meu filho aqui, ele acha que eu tenho 30 anos ainda. Mas eu quero saber como manter a coluna mais jovem por mais tempo para aguentar isso aqui sem ter dor. Boa pergunta, jovem. Eu vou te mostrar três alongamentos simples que podem te ajudar. Então, anota aí. Primeiro exercício, você vai colocar um travesseiro aí sobre seus joelhos, senta o bumbum lá nos calcanhares e traçona seu braço lá para frente. Guilherme, mas quanto tempo fica nessa posição? Você vai ficar o tempo que você vai aguentar, jovem. Eu sei que você não vai fazer mesmo, você vai salvar para fazer depois, mas não vai fazer. Mas se você fizer, um minuto está ótimo. Eu vou sim, Guilherme. Como que eu vou conseguir andar de bike com meu filho? Sabe o que eu quero, Guilherme? Eu quero ter a coluna blindada à prova de dor. Agora, o segundo exercício, você vai deitar a barriga para baixo e vai realizar a extensão aqui de cotovelos. Estende e realiza dez vezes e repete duas vezes. Deixa eu anotar aqui e eu também já vou seguir esse perfil agora. O jovem está vendo esse artigo científico? Está dizendo que a dor lombar é o mal da sociedade moderna, pois os vícios posturais aliados à fraqueza muscular estão sendo apontados como os principais fatores de dores na coluna. Então, não é só fazer alongamento. Você precisa também fazer trabalho de força muscular. Então, corre lá para a academia e já faz a sua inscrição. Entendeu? Estou indo agora mesmo me matricular na academia. Ah, mas qual que é o último exercício mesmo? Agora, nosso último exercício, você vai dobrar a perna esquerda, gira o seu tronco e olha lá para a palma da mão. Segura aqui um minuto e realiza do outro lado. Anotou tudo aí? E aí, chegamos ao final dos nossos três melhores exercícios de alongamento. Mas eu espero que a mensagem ficou bem clara. Que nem eu falei, deu um trabalho danado para fazer isso. E se eu não merecer, explodiu o botão do like, não valeu. Ok? Porque a mensagem é curta, objetiva, Mas eu quero conscientizá-los que é importante você conciliar o trabalho de alongamento com um trabalho de força. Os dois juntos em equilíbrio vai fazer com que proteja as suas articulações e, consequentemente, vai manter a coluna mais forte e mais jovem por mais tempo. Então, o objetivo desse vídeo foi trazer isso de uma maneira bem lúdica, didática, que representa o seu dia a dia, né? A gente tem os filhos, vai jogar o seu futebol, vai fazer um trabalho em casa e, muitas vezes, a gente tem dificuldade de fazer essas atividades do dia a dia. Isso por quê? Porque falta também força muscular para você. Então, esse vídeo teve o objetivo de mostrar que alongamento não resolve tudo. E, muitas vezes, pode até atrapalhar. Já fiz vídeos aqui no canal. E você precisa, sim, se conscientizar e fazer uma atividade física, um programa de atividade física. A gente trouxe um artigo científico que mostra que a dor lombar é o mal do século aí, né? 80% das pessoas terão um episódio de dor lombar. É muito alta a estatística de 10 pessoas, 8 terão dor na coluna. E se você quer evitar esse problema, faça esses alongamentos, faça um trabalho de fortalecimento, que eu tenho a certeza que vai ajudar você. E se você gostaria do meu acompanhamento e quer o passo a passo de como você conquista essa coluna blindada à prova de dor, e aí eu deixei fixado no primeiro comentário o link para você falar com a minha equipe no WhatsApp para você ver se você quer ou não o meu acompanhamento. Quer ganhar velocidade? Pegue na minha mão aqui que eu serei o seu mentor que vai te ajudar a conquistar essa coluna blindada. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não esquece de explodir o botão do like. Deixei para falar no final porque teve um inscrito aqui que me orientou. Deixa para pedir like no final, pede inscrição no final. Mereci? Então se inscreva aí, beleza? É gratuito, não paga nada o conteúdo daqui. E dá trabalho, hein? Tchau, tchau!